Alexandre Baldi para o seu pronunciamento Bom dia, bom dia a todos Eu também quero aqui ser bem rápido Primeiramente agradecer a Deus a oportunidade Pedir desculpa a vocês moradores e moradoras aqui do Residencial Monte Carlo Por que Marquinhos, te cumprimentar Essa não é a maneira que nós usualmente entregamos as moradias Aqui o Monte Carlo deveria ter pelo prazo uma organização maior Nenhum dos moradores estariam no sol Nenhum dos moradores estariam aqui nesse calor aguardando Seria assim embaixo de uma tenda com uma caixa que eu cumprimento aqui A nossa querida Marcele, muito mais organizado Mas devido a uma agenda de ida e vinda, de cancelamento e de realização Nós fizemos da forma que foi possível Por isso eu quero pedir desculpas Marquinhos Em seu nome a cada um dos moradores aqui do Monte Carlo Aqui da cidade de Cabo Frio Mas cumprimentá-los, cumprimentá-los aqui Porque a perseverança do prefeito Marquinhos Mendes Da sua equipe que eu cumprimento Para que nós pudéssemos, com a competência da Caixa, Marcele Entregar aqui a chave dos 1.800 moradores Por isso eu fico feliz De mesmo que de forma não organizada De forma que não sempre realizamos esses eventos, ministro Leonardo Pisciani Nós estamos aqui hoje celebrando este momento Eu queria te cumprimentar, ministro dos esportes, Leonardo Pisciani Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Que hoje vem aqui prestigiar Cabo Frio Todos os demais, Silvani Pereira Que lutou muito para que nós fizéssemos este evento Presidente da Funasa, Rodrigo Sérgio Nossa vice-prefeita Ruth Todos os cidadãos e cidadãs Este evento aqui, que é o investimento do governo federal Em parceria com a prefeitura municipal Como bem disse a Marcele Mais de 125 milhões de investimentos Para que nós pudéssemos entregar Hoje todas essas 1.800 moradias Como a creche, como a escola Que é referência, Marquinhos Em todos os conjuntos habitacionais Presidente Rodrigo Maia Aqui é referência Se os senhores conhecerem a escola e a creche Que as mamães, que os filhos terão Com certeza verão que é referência nacional Que Deus abençoe a cada uma dessas famílias Novamente eu peço desculpas Pela não organização De forma como sempre fizemos Em todos os locais do país Mas que nós estejamos aqui Entregando as chaves a todos vocês Parabéns aos moradores Uma feliz Páscoa a todos E que Deus abençoe Caminamos agora Caminamos agora Caminamos agora